Hoje o recado é pra você, quem tá precisando de grana, conheça a Alipromotora. Temos vários tipos de empréstimos e um deles é o melhor pra você. Chega de ficar por aí, dinheiro rápido e sem mimimi, você só encontra na Alip. Se adiante e faça já o seu. Alipromotora, seu dinheiro está logo ali.